Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Grimfib. Olá pessoal, tudo bom? Olha aqui nós de novo. Sou André Sastre e estou aqui com você no quadro Mexa-se com André Sastre. E o tema de hoje, tenho vergonha de dançar e agora? Vem sempre aquela dúvida, né? Quando a gente pensa, como que eu faço se eu tenho vergonha? Dançar é algo que faz parte do ser humano. Não importa quem você ou de onde você veio. O que deve se preocupar é com o ritmo que você sente mais confortável. Assim, os movimentos da dança irá te trazer o prazer de dançar. Existem vários tipos de dança que precisa conhecer e descobrir qual você se sente mais confortável. Daí você deve estar se perguntando, mas como vou descobrir o ritmo e o tipo de dança que eu mais gosto? Vou te dar uma super dica poderosa. Mas antes, vem comigo aqui, ó. Vamos lembrar quando um bebê ouve uma música. Ele balança o corpo e flexiona os joelhos. Aí está o primeiro segredo de dançar. A flexão dos joelhos, que possibilita o deslocamento e variações de movimentos. Se você tem muita vergonha de dançar em público, pode estar perdendo muito da festa e a diversão com seus amigos. Não demora muito para aprender passo a passo, porque aqui eu vou te trazer os movimentos básicos e ganhar confiança para cair na pista de dança, ainda mais rápido que você pensa. E garantir que os seus amigos parem de pegar no seu pé, por você não conseguir dançar. Vou te dar as três dicas poderosas para você perder a vergonha. Primeiro, dança em frente ao espelho. Isso vai te permitir você ver e poder descobrir quais são os seus melhores passos naqueles que você pode evitar ou melhorar. Segunda dica. Tranque-se de um quarto. Verdade. Feche a porta, tranque-se no quarto. Encontre-se um espaço suficiente para que você possa bater e batalhar tudo daquilo que você pensa. Que você vai ter certeza que ninguém vai estar te ouvindo ou te perturbando. Terceira dica. Vista-se. Pensando numa roupa confortável e para você se flexibilizar melhor. Não vista nada que vai te deixar com calor ou vai te deixar constrangido. Certinho? Então vamos para a nossa prática de hoje? Hoje o ritmo é forró. Então vamos para a prática. Pessoal, hoje vai ser o forró. Que delícia quando a gente fala em forró. Então, nosso primeiro passo. Primeiro passo básico. Movimento lateral. Lembra da divisão de passo da primeira aula? Se você não assistiu ao primeiro quadro, então volta lá para você não perder nenhum detalhe. Primeiro movimento. A gente vai fazer. Abre, fecha, abre, fecha. Para o outro lado. Abre, fecha, abre, fecha. Mais uma vez. Abre, fecha, abre. Fecha de novo. Abre, fecha, abre, fecha. Olha que importante. Quando a gente faz esse movimento, a gente remete lá no passado. Lembra? Ai, o rastapé. Ai, dançar um forrozinho. Ai, dançar um sertanejo. Então é isso mesmo. A movimentação lateral fica. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, só que tem uma dica infalível para você conseguir fazer isso correto. Que é ponta do pé e transferência de peso. É isso mesmo. Olha só que interessante. Às vezes quando a gente vai sempre dançar dois, a gente pega alguém lá em casa, pega um parceiro, pega uma parceira para dançar e geralmente não sai nada. Por quê? Porque você não colocou a transferência de peso e não fez a pontinha de pé. Ok? Dica infalível, hein? Então é essa aí que vocês vão treinar em casa. A movimentação vai ficar. Abre, fecha, abre pontinha. Aqui está o segredo. É essa ponta do meu pé sem descansar o calcanhar. E vou fazer isso lá na outra ponta. Abre, fecha, abre pontinha. Tá vendo o segredo? Se eu coloco essa ponta do pé, eu vou ter mobilidade para ir para o lado. Certo? Então vai ficar, abre, fecha, abre pontinha. Abre, fecha, abre pontinha. Certinho? Beleza? Agora a gente vai entrar para o segundo movimento chamado shot. O shot nada mais é um movimento parado, aconchegante e gostoso. Então, com essa perna aqui, a gente vai marcar no lugar. Pisa, 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 pisa. Com a outra eu vou fazer a mesma coisa. Tchá, 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 tchá. Legal! Para juntar os dois, eu vou colocar um deslocamento. Então a gente vai fazer o shot para cá. Um, dois, três, quatro, volta cinco, seis, sete, oito. Ah, e eu preciso contar? Eu acho que vale muito a pena, que daí fica mais gostosinho. E a outra perna? Um, dois, três, quatro, volta cinco, seis, sete, oito. Então o shot vai ficar com as duas. E tchá, 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 trocou. E tchá, 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 trocou. Legal? Então o primeiro movimento junto com o segundo. Vamos comigo? Base lateral com o shot. Sete e foi. E um, dois, três. Olha a pontinha, olha o segredo. Um, dois, três, pontinha. Um, dois, três, pontinha. Um, dois, três, vai para o shot. E tchá, 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 trocou. E tchá, 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 trocou. Juntando tudo vai ficar assim, com um pouquinho mais de rapidez. Sete e oito. E tá, 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 pontinha, tá, 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 pontinha, tá. Tá, tá, pontinha, vem para o shot. Tchá, 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 tchá. Vai de novo, irá, tá, 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 tá. Para finalizar o nosso movimento, a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo é pisar atrás. Que a gente vai, ó, descansar a pontinha do pé atrás e voltar. Descanso o outro pé e volto. Mais uma vez. Piso atrás e volta. Piso atrás e volta. Olha que legal. Vou trazer uma analogia para vocês entenderem melhor esse movimento. Imaginem que vocês vão pegar um espinho, ó, e vai furar o calcanhar. Joinha? Então, na hora que você for pisar lá atrás, você vai estar lá com o espinho no seu calcanhar. Então, você não descansa. Olha lá meu calcanhar, ó. Eu não descanso meu calcanhar. E na hora que eu for lá para o outro pé, eu também não descanso meu calcanhar. Certinho? Então, ele vai ficar aqui, ó. E tá, 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 tá. Certinho? Então, juntando um, 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 dois, um, três, vai ficar assim. Sete e oito. Lado, 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 lado. Vai para o short. Tchá, 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 tchá. De novo, tchá, tchá, tchá. Outra perna. Tchá, 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 tchá. Volta, volta, vai para o terceiro. Abertura, 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 abertura e deu. Bora com a música, que vai ser muito mais divertido com a música. Ihuuu! Lembra do primeiro movimento? Só o primeiro. E lado, 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 lado. Vem. Isso! Muito bom! E o segundo. A outra perna. E o terceiro. Vem. Traz. Olha o calcanhar. Muito bom! E como que a gente junta os três? Vamos tentar? Desafio, hein? Vem comigo, hein? Foi. Isso. Lembra da pontinha do pé, hein? Vai te ajudar muito isso. Legal? Vamos entrar para o segundo, que é o shot? Então vem, ó. Oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Sete atrás. Pisou. Olha o terceiro. E... Muito bom! Muito bom! Vamos para o primeiro. Vem! E... Muito bom! Legal! Entrando para o segundo movimento. Tchau, 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 tchau. A outra perna. E... E... Atrás. Esse é o terceiro. E... Muito bom! Agora vem comigo juntando tudo, hein? E... E boda! E o shot. Atrás. Muito bom, pessoal! Tá bom demais! Olha só, para ficar melhor ainda, se não conseguiu pegar, vai e volta esse vídeo. Porque quanto mais vocês treinarem, mais vai ficar fácil, mais o ritmo vai entrar na sua vida, mais o forró vai te trazer prazer e vai te trazer felicidade. É isso aí. Eu me chamo André Sastre, estou aqui na Mogi Play com vocês, no quadro Mexa-se com André Sastre. E ó, não esquece, o nosso apoio é o restaurante Greenville. Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento, restaurante Greenville.